Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege Vamos jogar hoje solo ranked, porque vocês vêm pedindo muito E eu decidi trazer um videozinho aí jogando uma partidinha de solo ranked pra vocês, demorou? Então vamos embora, espero que vocês gostem, deixa eu pensar no que eu vou jogar O time não tá bem composto, né? Tem um sled e uma ash Ah, esse mapa aqui precisa de bar... Ah, caraca, demorei pra decidir, mano, demorei pra decidir, mas acho que dá o ideal agora também Era a gente ter um thatcher, mas como a gente tá jogando solo, é que é um negócio que eu sempre falo pra vocês Solo é uma pegadinha um pouco mais complicada Então vamos embora, talvez dê jogo Perder a última, vamos ganhar a última Essa é a minha primeira do dia, né? Ah, beleza, então já é, vamos ganhar Só vamos, me carregue Então vamos embora Jackal não era o ideal aqui, né, mano? Mas tudo bem, vai Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu não consegui aprender a jogar de Jackal Nunca, assim Eu não sei, tipo, qual seria a movimentação básica pra se fazer com o Jackal, tá ligado? Eu não saberia mesmo, mano Não consegui aprender até hoje, velho Muita gente me pede, né, pra eu jogar de Jackal e tal A armadilha é razoável Mas eu realmente, eu não aprendi a jogar, mano Caralho, isso não é um saco que eu ia ter ido com Dá pra ter ido de Buck, mas ok Existe mais chance deles marotarem Vou botar uma pressão lá em cima Aquele cara quebrou pra lá e jogou uma câmera pra lá, provavelmente Ele tá fechado, beleza? Puta, é a minha primeira do dia, inclusive É mesmo, viu, manos? Deixa eu ver se alguém tá no Discord aqui Teve barulho, né? Oi, meu amor Tô gravando uma ranked aqui, tá? Tá bonito? Viu, Iega? Acabou de começar Não, acabei de acordar Oito horas da manhã, né, mano? Muito cedo você gravar os ranked Ah, é, né, cara? Mas eu sou um worker, né? Um trabalhador Opa, peguei Oito horas da manhã Você pega só os porteiros jogando, né? Ah, moleque Aqui é só os profissas Me respeita É só os caras que Que tem uma profissão Ah, porra de ela Porra de ela Porra de ela Porra de ela Ah, como assim? Eu fui avistado, gente Meu Deus Ai, porra, peguei Porra, peguei Deu bom, deu bom Boa time Porra, peguei um time bom, velho Caralho, que delícia Olha, que balita Beleza, guys Primeiro round Boa Ai, delizinho Preciso te contar uns negócios, velho Caralho, altas, altas, altas coisas Pra te falar Não pode contar em vídeo Não, tem que contar em off, né, pessoal Porra Não é assim que a vida Mas você viu que eu não tenho diferença De 30 fésis pra 120? Porra, moleque Pior que eu vi O moleque já se postou um Eu vi uma print no grupo Lá, fiquei com o porra Não tenho diferença mesmo, não Eu acho que o moleque fez de sacanagem, mano Eu acho de verdade Eu acho que ele fez de meme Mano, porque... Nossa, foi muito bom aquilo Não sei se vocês viram Lá no grupo de Rainbow Six Lá do Facebook Se você ainda não é inscrito Tá sempre na descrição Vou tentar deixar mais alto Se eu lembrar pra vocês É o grupo de Rainbow Six O melhor grupo do Brasil Ah, mas se eu não lembrar Alguém do grupo vai ter visto Esse vídeo E vai colocar aí no primeiro comentário Aí eu fixo o comentário do moleque E... E... Dá like aí no comentário do moleque Pra ir pro alto também Caso não esqueça de fixar o comentário Mas enfim Aí tem o grupo de Rainbow Six É o melhor grupo do Brasil, né Desparado Não tem igual ou melhor Tem quem pra competir, né? Não, é o melhor, o maior O mais legal Então não é o melhor pra você Se você foi banido de lá Se eu merda Se você foi banido Aí você basta chorar mesmo E pra ser banido lá, filho Qualquer um pode ser banido A qualquer momento Esses dias eu não dei up E um post lá O deles me baniu 10 segundos De desertão Postou up ou ban Aí eu não postei Ele me baniu, velho Falei, filha da puta Ah, que essa? Não tem que ser ativo Ah, lá, lá é pauleira Mas enfim Aí o... Ou seja, tem... Para! Tem cento e quantas mil pessoas lá Ativas nesse grupo Cento e trinta mil ativas Aí tem quarenta e dois mil Aí você tá aí Você é um grupo pra jogar Rainbow Six Porra, ah, caralho Eu quero um amiguinho pra jogar Rainbow Six Eu não tenho amiguinhos Eu sou sem amigos Mano, lá é o lugar, velho Puta que pariu Lá é o lugar dos... Eu tô banindo de nego Vendendo conta lá Os filhos da puta Vai lá Upa a conta Você quer? Tô vendendo conta prata 20 reais Puta, sério? É Ah, eu tenho conta diamante No Xbox Jogando de mouse e teclado Caraboy 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 É, sai de perto Sai de perto Caralho Caralho, o maluco já virou Ai, que ódio Abriram a sua ponta aqui de cima Caralho, que saco, velho Por que a gente não pegou aí? Por que a gente não pegou o trem? Caralho Abriram já Só porque eu elogiei Os moleques pegaram no primeiro ponto do café É o... Claraboy Ah, tá no... Tem um no saguão, velho Chacal no saguão Caralho, não tá de morrer Que saguão? Aquela escadinha, sabe? Da biblioteca Aquela entrada maior Embaixo de vocês aí No bomb Abaixo do terror aí Quem morreu? Eu, não tá lá embaixo Cara, os mags jogam bem, mano Caralho, que tweet chato do combate Tem cigarros Já tem Nossa, linda bala, caralho Ah Puxou os dois Tem dois, só Tem três Então, mano Lá no melhor grupo de Rainbow Six Um moleque que vocês postou Que não tem diferença Entre 30 FPS E 120 FPS Só que ele postou duas prints do jogo Eu acho que foi meme Porque aquele print que ele postou É do... Era do Battlegrounds, não era? É E é aquele sprint promocional Tipo, não tem nada que garanta Que era 120 Sei lá Mas, mano Mas sei que a hora que eu vi essa porra Dei tanta risada, velho Meu Deus do céu, mano Muito bom Pô, ali estou a fim de jogar o Fortnite Ah, mano Ah, você está jogando o Fortnite, guys Não sei se não viram aí O jogo está maneiro Ô, você viu quantos jogadores Essa porra pegou em uma noite, velho? Não Mano, eu estou falando Esse jogo Vai passar o Battlegrounds Mano, foi um milhão Um milhão 24 horas, velho Caralho, ó O jogo é fit to play Divertido pra caralho Não é tão sério Igual o Battlegrounds Nem todo mundo gosta de jogo serião É tipo cartunzão Forfunzão, né Caralho Bom, eu vou gravar, guys A gente grava e eu posto aqui depois Era pra ter gravado essa madrugada Mas o que a gente não gravava A gente jogava bem e ganhava Aí quando eu começava a gravar A gente parecia uns bongos jogando De raiva, mano Não, e ele já saiu pra console, né De graça Mano, um milhão de pessoas, velho Meu Deus, velho 24 horas É assustador É assustador Nossa, eu fiquei assustado Quando eu vi essa pouca O jogo é muito divertido É, e é legal, né Ele é gostoso de jogar, né Ele é... O que eu acho que vai fazer ele bombar É que ele é mais noob friendly Do que o Battlegrounds É, ele é bem mais noob friendly Você acha o army do ali, mano Não tem, tipo, ah, atlete, mente É, não tem muito loot Você acha arma, armadura e vai embora Inclusive o loot é bem rápido, né, mano Isso é uma coisa gostosa também Eu não gosto de ficar duas horas lutando, não, velho É, não, é É por isso que eu te falei Que não é frustrante o jogo Tipo, você morrer Porque você não ficou com 40 minutos glutando Você caiu, pegou uma arma Matou, matou, morreu, morreu e vai embora E você não dropa, não dropa itens excepcionais, né É, tipo, você só cai e pega uma arma e vai embora Tipo, não é 40 minutos glutando no lugar Poder chegar lá e morrer sem matar ninguém Então, imagina É É, muito menos frustrante Mas não tô falando mal de, de De Battlegrounds, Cris Eu ainda amo Battlegrounds Aqui, pode ir na escada esquerda Mas imagina, super legal Pô, mas ontem eu tava vendo que o Sera Alive do Greens Chegou na parte final Eles fizeram uma base Inteira de metal, mano Uma torre E ficavam só lá em cima pescando os caras É, o foda é que o mapa fecha, né, velho Eu vi a espantagens da... Foi no final, né, velho E nos últimos ciclos Eles e mais cinco caras vivos Aí eles fizeram uma torre gigantesca Escada, escada, escada E ganharam a partida Caralho, mano Esse negócio do craft, aliás, é mó bom, mano Porque ele é prático pra caralho Nossa, tava em cima, velho Ah, caralho Valeu, tira Puta, mano Eu rushei no maluco Eu sabia que tava no andar de cima Só que ela foi mais rápido que eu E desceu na escada Olha, caralho Que bala, velho Olha isso Caralho, o maluco fez uma jogada absurda aqui, velho Caralho, o nível do Rainbow tá foda, mano Ô, você pega ouro um, velho É dez minutos pra achar uma partida Você acha partida só com o nego Pica no jogo, velho Que merda Que bom, né As pessoas sabendo jogar Ah, não, mas tá foda, mano Tá difícil, velho Por isso que tem uns mongoloide Quando vão jogar jogos contra gringo Por isso que tem gente vendendo conta, né Prata Só, só, só A gente conta prata Porra, tá foda Pior que você sabe, né Esses dias eu abri com o estéreo aqui A gente jogou cinco partidas, mano A gente perdeu as cinco, Drede Ah, mas é que eu não tava, né Pra dar aquele apoio moral O estéreo chegou quase no cobre Meu deeeeu Ah, eles vão lançar duo Ah, vão lançar duo O servidor, aliás, tá SA Porque aqueles atraso no tiro Eu vou te falar que me incomoda pra caralho, velho Gente, SA Mas eu consegui jogar Duas partidas só SA Porque você não seleciona, tá ligado Se tiver SA ele acha Senão ele vai baixar uma NA Acho que as duas partidas que eu joguei foi SA Porque é só o nome BR Pô, Cris Então vamos baixar Fortnite aí Maneiro Ó, tô fazendo campanha de graça pro jogo, hein Mas baixa aí porque o jogo é bom pra caralho Até pô, apagou alguém Ah, apaga sim Apaga nós que é bobo Mas pô, abaixa lá o Fortnite que é legal pra caralho, velho É bem forfã, né É uma pegada bem mais casual Se vocês gostam de Rainbow Não sei se é muito a pegada de jogo de vocês, né Mas ele é uma opção legal pro Battle Royale Muita gente queria jogar Battlegrounds e não tava conseguindo, né Ou pelo preço, ou enfim Cara, eu tô vendo um vídeo aqui Tem um milhão de trap pra achar, mano Tem uma trap que você gruda no teto do lugar E o cara passa e toma um choque É, eu achei um spin ontem Mas eu não consegui montar, velho Tô traindo Você tem que apertar F5 Aí abriu o segundo menu de pé Tem bagulho lá Tem um general do Natal Tem um general do Natal aqui Porra, Natal Onde eu tô? Onde eu tô? Eles tão tentando forçar o Alçapão lá Vibrou tudo a tela aqui, velho Eles adicionaram o Supply Drop Só cuida da escada branca aí, Jäger Boa Fica cuidando aí, senão eu vou tomar costas A Twitch tava tranquila Ah, se tem uma Ashe deitada na escada Ah, que ódio, mano Olha a vida Caralho, velho Ela deitou com o corpo na frente, mano Tem três ali onde eu morri É, tavam quebrando Fumantes ali Tinha Ashe, Twitch e mais alguém Caralho, velho Que raiva Mano, o maluco deitou com o corpo na frente, velho Eu disparei bala Ali, Terror, na esquerda tá aberto Ó, o cara atrás do bar Atrás do bar, Terror Na esquerda Atrás do bar Atrás do bar Ah, que isso Ah, velho Esses caras jogando, mano Que parada absurda Pra esquerda tem um Ali, da onde veio Esquerda Atrás de você tem Atrás do nada Nossa, tava muito velho Deixei Ashe com um peido de vida, filha da puta Caralho, que foda Caralho, velho Eu tô vendo uma das trocações de tiro mais bonito que eu já vi no Rainbow Six, mano E já, já, achei o título Boa, garoto Jogou muito, velho Caralho Tavam os dois juntos, eu tenho um deitado Deitei um Nossa, jogou demais, velho Caralho Caralho Nossa, acabei de presenciar Um dos jogados mais bonito que eu já vi no Rainbow Six, mano Caralho, que clutch Vai tomar no cu Caralho, que jogada, velho Meu Deus Ubi.Developer foi banido pelo Battle Eye Isso é boa We need to locate a bomb We need to locate a bomb We need to locate a bomb Let's see more 10 segundos de inserção É, eu tô vendo um vídeo que o player não tuitou aqui O cara testaram um monte de tipo de... De suppressor De sniper Em slow motion Só que o suppressor foi um dia que ele dá pra você ver o que rola dentro com o cara dar o tiro, mano Caralho, que da hora, velho Tipo, dentro da arma? É... É, não, dentro do suppressor mesmo Caralho, que maneiro, velho Pra ver o curso que a explosão faz dentro do suppressor Puta, que da hora Isso é legal pro caralho, hein, mano É, o Battlegrounds, ele se preocupou muito com esses detalhinhos, né, mano Esse porra desse jogo é muito bom, velho Eu acho que é carregar a cara nesse jogo bonito demais, velho Nossa, como eu acho maneiro Pra ver o pariu Vai 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 Fins 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 Drona subindo e correndo. Drona subindo e correndo. Peguei. Fives, cuidado com as nossas costas ai só. Tô cuidando daquele corredor lá. Peguei outro. Top 4, ultimo operador. Boa time. Boa time. Boa. Cara, peguei um time muito bom, velho. Jesus. Cara que ali, velho, a parte eu tava muito tensa, né? Diga pra mim qual o seu nome. Eu quero ser, quero ser o seu homem. Eu quero ser, quero ser o seu homem. Voltei. Vem. Vem. Nosso porto tem localizado uma bomba. Plane suas defesa de acordo com. Vem. 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 O Ana vai tentar quebrar o sapão lá em cima Tá do lado, já era o objetivo por fora, Tate Ah, caralho Boa Ah, não matou Ribana tá em cima, eu acho Ninguém matou Tá lá Drone aí, Hulk Caralho, velho, que partida tem essa da porra Meu Deus do céu Ribana tá em cima Tem um em cima, velho, no Natal É a ribana, ribana aí em cima Tem ligação, ligação no banheiro, tem ligação no banheiro Eu fiz, eu fiz a ligação, vai lá Cuidado, cuidado, cuidado Mas tá fechado, velho Tá em cima também, tá em cima também Calma, calma, calma Vai descer, vai ter que cair aqui Pode abrir essa porta, Jäger, pode abrir, tem que abrir aí Pode abrir Ele tá lá no Natal Até o Jon Santo pro Renatal, mas beleza É a sala do sapão, velho É a esquerda da sala que tá me dando aí Ah não, perdão, tava falando com o Jäger, tava falando com o outro não O Cable, só toma cuidado aí Que ela pode ter saído pela janela E entrar no bombear, tá ligado Beleza Foi isso mesmo, tá no trem, tá no trem Caiu o sapão Vai esquerda, vai esquerda aí Vai esquerda, vai esquerda aí, faz Ahhhh Boa Ganhamos, valeu Ah, boa, ganhamos, carai, valeu Trocou aqui, trocou aqui Nossa, boa, velho Oxi O que? O que? Porque necessariamente empate a gente fica com o Overtime Vai ter sete, eu acho O que? Mano, tava 3x2 pra nós Aí empatou E a gente foi pro Overtime, mano Mas cara, é o primeiro ponto do Overtime, velho Galera, buguei, velho Sim Mas acho que não tem mais empate agora Não, empatou, eles trocaram aqui Tava 3x2 pra nós Mas apareceu empate? Então, é, tava 3x2 pra nós Aí os dois empataram, aí apareceu empate na rodada decisiva Aí foi pra 4x3, todo mundo ganhou um ponto O jogo considerou empate e jogou pro Overtime Só que a gente começou na vantagem no Overtime Caralho, esse bugado, mano Bom, tudo bem, vamo aí Caralho, velho Nossa, pior que o maluco jogou muito, mano Tô muito chateado, foi muito injusto, tudo bem Nunca teve isso que acontecer, mano Não, não vai não Se a gente ganhar, a gente vence É, a gente saiu na vantagem, né Pelo que eu entendi é isso É, pô, tava 3x2, como cada um ganhou um ponto Ficou o Overtime, mas a gente ganhou um ponto também Tá 4x3 ganhou, fodeu agora A gente tem 2 rounds A gente tem 2 rounds pra ganhar, um defender não ganha Caralho, foi bizarro, mano Por essa, por essa eu não esperava 0x3 0x3 0x4 0x4 Porra, com susto, mano 0x4 Tem um EG, não deixaram andar fazendo bomb Cuidado aí Tá a câmera ali no ping Pelo que eu vi, tem um no trem e um no bombe B. Esse pau o resto tá tudo marotando. É, tem um Jäger ali em cima. Tá aqui, a tronha em volta não. Não, não é, tronha. Só leva o esparo, velho. Essa é a 4V da escada, é isso? Calma aí, Twitch, tem um Jäger aqui em cima, tá dronando aí. Ah, moleque. Ah, mas esse cara, tio, cara é Deus, velho. Tá lá no corredor de cima. Cadê o defuso? Dá pra entrar em qual? Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Nossa, eu vou muito batir. Jogou muito, jogou muito. Valeu, querido. Tá em cima, tá em cima. Dá pra plantar, vou plantar. Dá cover aí. Boa, boa. Pegou um bet em cima. Ai. Tô plantando. Eu mesmo, querido. Caralho. Marca o outro bombe ali, Patti. Marca B. Tá na escada lá, tá na escada lá. Tá deitado na escada. Se quiser botar um drone. Boa. Boa, ganhamos. Valeu, guys. Boa time, jogaram muito, velho. Tá na escada lá, tá na escada lá. Caralho. Eu gostei de jogar, mano. Foi mal. Não, foi bom, pô. Jogamos bem, jogamos bem. Foi maneiro. Caralho. Fala com isso, velho. Ó, gostaram do vídeo? Deixa o like aí que é nóis. Um beijo. Uh. Caralho, tô nervoso.